No conceito filosófico de hoje, a questão do senhor e do escravo, segundo Friedrich Nietzsche. Queridos e queridas, sejam bem-vindos ao canal Sua Filosofia e ao vídeo sobre o conceito filosófico. E hoje, um autor extremamente profundo e contestador dos valores. Um cara chamado Friedrich Nietzsche, que traz pra você uma visão bem ampla, profunda e, claro, muito questionadora sobre toda a realidade. Antes, deixa eu te dizer uma coisinha. O Nietzsche vai contestar todos os valores ou todas as ideias daquilo que baseiam os valores em uma tradição judaico-cristã. Ele vai dizer o seguinte, será mesmo que as pessoas consideradas como fortes, santas e super profundas dentro do cristianismo, dentro do mundo ocidental, se caracterizam realmente como pessoas fortes? Nietzsche vai, então, propor que essas pessoas que têm como valor a compaixão, a piedade, o estender a mão para o outro, no final das contas, são pessoas fracas. Forte essa frase, né? Pra isso eu vou pegar um trechinho do livro, chamado Para Além de Bem e Mal, onde ele diz o seguinte, No oposto, são evidenciados e inundados de luz as qualidades que servem para aliviar a existência dos sofredores. São, neste caso, a piedade, a mão que se comprasa e socorre, o calor do coração, a paciência, a operosidade, a humildade e a gentileza que são colocados em honra, uma vez que são estas, agora, as qualidades mais úteis e quase os únicos meios para suportar o peso da existência. A moral dos escravos é, essencialmente, moral utilitária. Galera, o que o Nietzsche quer dizer com essa ideia dos escravos e a ideia dos senhores ou a ideia dos livres, né? Olha que interessante, pro Nietzsche, a vontade deve nortear e deve conduzir as ações do sujeito. Só que, como nós estamos falando de um mundo ocidental influenciado primeiramente por Sócrates, Nietzsche questiona que Sócrates, ao enunciar a frase Conhece-te a ti mesmo, está nos dizendo que A nossa vontade deve ser suprimida, enquanto a nossa razão deve ser o alicerce do autoconhecimento. Importante ressaltar, então, que o Nietzsche vai dizer que Ao fazer isso, causa um desequilíbrio e mata dentro do ser humano aquilo que é uma das, se não a, maior potencialidade humana, que é a vontade. Eis, então, um grande motivo para que ele questione todo o resto que vem herdando o pensamento socrático, Como a própria filosofia platônica, que desvaloriza o corpo. E aí, é claro, como a própria moral cristã. Fundamentada em toda a ideia teológica de Jesus, onde a ação seria nada mais, nada menos do que o amor ao outro. Do que o dar uma face, caso tenha tomado o tapa em uma outra face. É muito importante entender que, para o Nietzsche, esse sentimento de compaixão só faz sentido entre os escravos. Aqueles que não são livres, que são fracos de moralidade e que precisam desses valores morais, São fracos de vontade e precisam desses valores morais para que consigam conviver e suportar a existência. Então, para as pessoas fracas, segundo Nietzsche, o céu é a única alternativa, ou fazer o bem para o outro é a única alternativa, Pois, caso fosse a virilidade dos corpos, a força, a vontade a ser executada, Essas pessoas seriam aniquiladas, seriam jogadas e largadas como as mais fracas. Então, Nietzsche questiona que a moral ou o comportamento dos senhores, das pessoas vitoriosas, dos mais fortes, São as pessoas que são muito mais altivas, são as pessoas muito mais potentes, viris, E que colocam na sua vontade a força e a existência da sua autenticidade. Em outra palavra, então, dizendo de outro modo, o que o Nietzsche está querendo dizer é que o escravo é aquele que tem uma vida não autêntica, Que vive a ser guiado por uma moral de rebanho, uma moral que precisa de alguém para dizer, alguém para falar o que é certo. Em contrapartida, o senhor é aquele que consegue dizer para si mesmo o que é certo, o que não é, Ou, acima de tudo, aquilo que a sua vontade manda. Porque, se você parar para pensar certinho, segundo Nietzsche, o conceito de certo e de errado, Está muito atrelado com o pensamento e com a moral cristã. Beleza? Então, fica aqui o questionamento para vocês, fica aqui o nosso pensamento, segundo Nietzsche, Você seria escravo, senhor? Isso te faria bem ou não? Você vive uma vida autêntica, beleza? Queridos e queridas, milhares de beijos, deixe aqui seu like, se inscreva no canal, ative o sininho, E não se esquece que no link desse vídeo se encontra, ou melhor, na descrição desse vídeo se encontra o link do Telegram, Para que você tenha acesso a exercícios e resoluções. Tamo junto? Beijos, tchau, tchau, fica bem! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau!